Estamos de volta com o 13.1 falando em ministros do Supremo, vamos continuar nesse tema, aliás vai dominar a semana toda. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou hoje que houve um pacto oligárquico entre agentes públicos e privados para saquear os cofres públicos do Brasil. Sem citar pessoas ou casos específicos, o magistrado disse entender que, abre aspas, celebrou-se de longa data e com renovação constante um pacto oligárquico de sangue ao Estado brasileiro, celebrado entre parte da classe política e parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. O ministro participou aqui em São Paulo do Fórum Internacional das Nações Unidas sobre segurança humana na América Latina. Ele fez uma palestra de 15 minutos e saiu sem falar com os jornalistas. O Madu, começo com você, o que você achou da fala aí do ministro Barroso? Você acha que ele falou demais? O que você achou? Não, eu acho que o ministro Barroso até se inspirou na série O Mecanismo do José Padilha, que também durante esse fim de semana, nos feriados dos jornais, foi objeto de polêmica, né? O pessoal da dita esquerda dizendo que é um panfleto fascista e tudo mais, e eu ouvi alguns episódios e tal. Mas eu acho que, eu acho bastante pedagógico esse seriado, e eu acho que essa fala do ministro Barroso, ela resume bem realmente o que ocorre no Brasil já há muitos anos e que foi, digamos assim, levado às últimas consequências no governo do PT em colúio com o PMDB, né? Que agora é PMDB, mas enfim, em colúio. Eram duas quadrilhas que se associaram para roubar os cofres públicos brasileiros de uma maneira, assim, absolutamente inédita e sistêmica, né? Criou-se um sistema, né? Esse mecanismo já existe e é um colúio, realmente, entre vários segmentos da nossa sociedade, inclusive algumas pessoas que são do funcionalismo público, do funcionalismo das estatais. Existe realmente uma espécie de uma casta de brasileiros que não tem nenhum interesse em que se leve às últimas consequências essas investigações que não vão acabar com a corrupção, mas pretendem, pelo menos, diminuir de maneira bastante significativa a corrupção no Brasil. Eu fico, assim, um pouco chocado, digamos assim, de ver que existem ainda pessoas que dão um viés ideológico para essa história toda da corrupção, né? E justifiquem até atos de corrupção em nome de pretensas políticas sociais, porque política social não teve nenhuma. O Brasil continua com graves problemas sociais e é agravado com problemas de violência. O que se vê, realmente, é uma convergência de esquerda e direita, né? Com o intuito de espoliar o Brasil e aí uma espécie de uma casta, né? Que vive parasitariamente no seu trabalho, Patrick, seu Vera, seu Andreasa, meu, Marcelo Madureira e de todos aqueles que nos assistem, né? Que trabalhamos, nos esfalfamos para pagar os impostos em dia, que é para sustentar essa bandidagem aí. Vera? É, acho que ele fez uma conclusão correta. A partir do que se investigou nos últimos anos, a história ainda vai dizer melhor, mas o que a gente viu, como jornalistas, como cidadãos, nos últimos anos, foi realmente essa associação, que também concordo, não é de agora, mas se profissionalizou nos governos Loli e Dilma. Eu acho que ele fazer uma análise geral, sem entrar no mérito de questões específicas que estão em julgamento no Supremo, é ok, é do jogo. Outros ministros fazem isso corriqueiramente. A própria Carmen Lúcia, o Marco Aurélio já fez algumas vezes, o Celso de Mello fez no julgamento do Mensalão, um longo, uma longa consideração de caráter mais geral sobre a ousadia da corrupção. Então, acho que faz parte do papel de um ministro da Suprema Corte. Conclusão correta para você também, André Azar? É o mecanismo, parceiro. Tem que entender, vou dar a letra do Barroso. Passou o final de semana inteiro vendo o mecanismo do José Padilha, inteiro, no sofá, viu todos os episódios da primeira temporada, e reforçou esse discursinho rastaquera, rasteiro, que é um favor ao Lula. E eu tenho batido nessa tecla aqui, que é de nivelar o crime político no Brasil, de tratar a atividade política como criminosa, de botar saco plástico na cabeça do político. Não é assim que os fazem no Tropa de Elite? Sufocando os políticos? André Azar, André Azar. Deixa eu concluir, que eu estou fazendo um teatro aqui e você não está vendo. Estou vendo, sim. Aliás, quem está nos ouvindo, o André Azar colocou um saco de plástico ali. É, que nem eles fazem no Tropa de Elite. Um saco plástico. É, um saco plástico, mas eu deixei muito claro, um saco plástico. Um saco plástico está aqui. O que é o seguinte, Patrick, é aquilo. O que o PT fez no poder não pode ser comparado ao que nenhum partido que governou esse país fez. Todos cometeram crimes, todos têm que ser punidos, mas são crimes de outra natureza. O PT tem um projeto autoritário de tomada de assalto do Estado, de corrosão das superfícies do Estado, de tomada de todas as empresas públicas para permanecer no poder. É um projeto autoritário. Nem o Barroso, nem o Padilha dão dimensão política e autoritária à vida, ao motivo pelo qual se rouba nesse país. É para botar no dinheiro no bolso? É sim. Mas o mais importante é para financiar partido, para que o partido fique no poder para sempre. Então, vou repetir aqui o gesto. Bota o saco, Barroso, bota o saco na cabeça do político. Asfixia todo mundo. Eu acho que não pode, sob pena de nós, asfixiar todo mundo, também livrar todo mundo. Parece ser a outra opção no Brasil que só se entende pelos polos. Eu acho que o Barroso, tendo sido nomeado pela Dilma e tudo, fazer essa avaliação, eu acho ok, acho bom, acho sinal de que ele vai entender de alguma maneira o mecanismo e está disposto a agir dentro do que lhe cabe, que é sendo um ministro da Suprema Corte, votando, portanto, em casos que chegam na Suprema Corte e julgando esses casos para estancar o tal do mecanismo. Não acho que se tem que pôr um saco na cara de todos os políticos, porém, se aqueles que são condenados e que realmente foram corruptos cumprirem pena, já é um grande avanço. Fala, Madu. Eu só queria elogiar o suéter, o pullover do Andreas, eu acho que, se não me engano, é um autêntico Burberry que mostra a elegância e o extremo bom gosto de Carlos Andreas. Mas vem cá, você como ator, eu quero saber se é a minha inseração. É Burberry ou não é? É Burberry. Não vou, não vou. Você não fica bem botando saco na cara, principalmente saco dos outros. Diante disso, vamos a mais de uma parte. É Burberry ou não é? Eu quero saber. Não, 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 eu comprei na... No Saara, foi no Saara. Isso, isso, isso. Extremo bom gosto. Obrigado.